Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, né? Domingo, um dia muito feliz para todos os pais, que Deus possa abençoar todos os papais do mundo, inclusive o meu, né? Meu pai não é muito próximo a mim, né? Ele tem outra família, mora longe de mim, mas que Deus possa abençoar a vida dele e que ele possa aproveitar seu domingo de hoje lá por a família dele, que ele tem lá perto dele, né? Filhos, netos, tudo. E também queria agradecer a todos, parabenizar todos os outros pais do mundo também. Feliz dia dos pais para todos os papais do mundo, que Deus abençoe em vocês grandemente. Feliz dia dos pais! Feliz dia dos pais! Obrigado.